Com licença minha gente Dentro de uma cantoria tem que ter som de viola A beleza da mulata é quando dança e rebola A beleza do catira é o barulho da sola A mulher quando é bonita os gaviões tão na cola A beleza da mulher é quando veste a camisola Aonde tem confusão é preciso cair fora Para ser alguém na vida não precisa ser cavola Também tenha cascavel, dá o bote que se enrola Aonde tem sofrimento pode crer Que tem melhor Quem mora na fazenda ouve o cantar das angolas Pra montar em burro bravo é preciso ter espora Tadeiro também sofre quando a putina descola A vida de um pobre é pura pra quem vive de esmola Minha vida é um romance Se eu contar você chora O ambiente quando é bom Com certeza a gente adora Na frente do que não presta Todo mundo descontrola Assim nós vamos vivendo com o céu Em Nossa Senhora Com certeza a gente adora 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 Com certeza a gente adora